Water Mabel ou unhas de mármore é uma técnica que consiste em fazer desenhos sobre a água utilizando esmalte. Ela imita bem o tie-dye e está super em alta agora no verão. Olá meus amores, tudo bom? Para fazer essas unhas eu comecei usando o esmalte maior barato em três dos meus dedos. Dos outros dois eu utilizei o esmalte pétala branca. Em seguida, num copo com água gelada, eu fui intercalando as cores da minha preferência. Música 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 Então é isso meus amores. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo onde eu vou mostrar mais uma técnica de decoração de unhas para vocês arrasarem nesse verão. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Música Música